O que que tem de boa aqui? Cabaço, porra! Quer deixar o seu carro ou moto com aquele ronquinho esportivo? Ronquinhos e carros... Alvo, lá esmores do meu primeiro link da descrição. Fala, galera do Velozes e Furiosos. A gente não tá no Brasil. E aqueles carros tipo 007? Maior doideiro, irmão. É isso aí. Beleza? Por enquanto tá tudo tranquilo. Caso você não tenha percebido que dia é hoje. É sexta-feira! É isto mesmo. Olha que bacana! Hoje é dia de abastecer as naves espaciais movidas por forças além. Olha que legal! Que olá, bonita! É o Brian, será? Dia de dar a sua contribuição para o aquecimento global. Hoje é dia da branca. Hoje é dia da branca de Nelly te buscar na porta de casa. E te tratar com o princesso que você... Oi, princesa! Resumindo, sextou e está começando mais uma delícia de carpaços para inaugurar o final de semana. Mas antes de começar, já vai dando aquela pressionada no gostei. E se ainda não for inscrito aqui no bilão... Se inscreve lá! Sem mais delongas, roda logo esta bagaça! A única coisa mais contraditória do que o Super Mario mundo pra não perder a vida... É isso que seus olhos vão ouvir agora. Incrível! Este gênio está usando um gerador a gasolina para... Eu queria comprar um desses pra Kombi! Carregar o carro elétrico. Faz sentido para... Sejam bem-vindos ao Carro Elétrico do Futuro, patrocinado pelos produtores de gasolina da América. Olá! Sou um carro elétrico. Não posso ir muito depressa, nem muito longe. Tá bom! É! 3, 2, 1... Eita, agora aí! Já dizia o velho ditado. Desculpa de pendorreiro e barriga inchada. Essa foi a roubada do... Se tivesse comprado um pipotinho de sorvete, não ia precisar ficar inventando desculpa pra tomar venga de ventecão. Não ia. Eu adoro esse revívio. Opa! Ave Maria! O coração chegou a bater. Me deu muito trabalho pra aprender, mas eu finalmente consegui dominar a técnica do teletransporte. Ele sumiu! Ele sumiu! Isso não é teletransporte. Você só nos enganou com sua velocidade. Ele sumiu! Incrível! Essa cascata para a piscina, eu nunca tinha visto antes. HB Vixenical na piscina. Alguém sabe o contato pra eu instalar aqui na minha também. Se tivesse o pisca-alerta ligado e um neon, pique velozes e furiosos debaixo, ia ser de longe. A cascata mais linda e diferenciada que eu já vi. Agua de bebê! Agua de bebê! Com certeza, você quer um dia ir para o céu. Mas como é que você imagina? Perdão, 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 perdão. Mano, aqui não marea! Este tanto de marea, andando o dia inteiro sem estar em cima de guincho, com certeza significa que estas imagens foram gravadas diretamente do paraíso. Porque no planeta Terra, esta proeza não seria possível sem acontecer umas 5 explosões diárias. Olha a boca! Se não deixar o seu gostei, pode esperar que os cachorrão da Sid vai deixar um presentinho para você ainda esta semana. Qual a sesalada? Caralho, grudou no carro! Andando deste jeito, você vai acabar perdendo a sua carta. Que carta? Que porra é esta? O cara tá na como... Rap chu! Rap chu! Rap chu! Rap chu! Rap chu! Rap fu! Rap cru! Mano! Rap cruz! Rap cruz! Rap pulz! Rap cruz! Rap cruz! Vou passar nessa porra. Quando a lasanha tá com o Doc mais atrasado que menstruação em homem, e uma multa a mais ou uma a menos não vai fazer diferença nenhuma. Olha o radar. Cadê seu carro? É só procurar o Camaro Preto que ele está acionando. Salve, salve Padrinho, salve o Chaco. Valeu, vale. É o Camaro Preto que ele está acionando a frente dele. É o porra. Até os velhos da lancha já estão aprendendo qual o melhor carro que existe na Terra. A caixa de marcha nem treme. Caralho mané, que bizarro. Por que choras, Jeep? A musiquinha é do Naruto. Vamos analisar juntos, quanto tempo leva para conseguir fechar a capota de uma BMW conversível. . Só para achar o botão, já se foram 20 segundos. . 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 certeza é um novo recorde mundial ao contrário quando tudo estiver errado lembre-se que tem um cara puxando uma lamborghini com outra lamborghini então é isto meu povo o videozão vai ficando por aqui se gostou não esquece de dar aquela voadora no gostei e se ainda não for inscrito aqui no lilão se não um cachorro vai deixar uma obra barroca no seu caminho ainda esta semana esteja avisado fiquem com deus e até o próximo valeu